Eu vou passando e Jesus me acompanhando Eu não temerei, eu não temerei Sua vara e seu cajado, eles estão me controlando Eu não temerei, eu não temerei Refrigera minha alma e lhe dê águas tranquilas Em verdes passos eu descansarei Refrigera minha alma e lhe dê águas tranquilas Em verdes passos eu descansarei Pelo vale vou passando e Jesus me acompanhando Eu não temerei, eu não temerei Sua vara e seu cajado, eles vão me consolando Eu não temerei, eu não temerei Refrigera minha alma e lhe dê águas tranquilas Em verdes passos eu descansarei Refrigera minha alma e lhe dê águas tranquilas Em verdes passos eu descansarei Aleluia, Glória a Deus Aleluia, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte Não temeria mal algum, por quê? Tu estás comigo A sua vara e seu cajado me consola Nem a vara e nem o cajado é para bater na gente Ela nos consola Uma você tira a ovelhinha do buraco A outra você espanta o inimigo Amém? Estamos felizes de estar aqui de novo com vocês Felizes para louvar o nosso Deus Ô turma do Ministério e Vossa Verdade Arruma aí sua casa Põe a poltrona Põe seus filhos quietos Vamos louvar junto conosco E vai dando glória, vai dando aleluia Porque o Senhor vai falar e já está falando O seu coração, tá bom? É ou não é, Lini? É verdade, amor Pela misericórdia de Deus Estamos aqui mais uma vez Para falar do amor de Deus Falar da palavra dEle Louvá-Lo E você aí juntamente conosco também Vai adorar esse Deus maravilhoso Está escrito em provérbios A sabedoria já edificou a sua casa Já lavrou suas sete colunas E sabe qual é o princípio da sabedoria? É o temor a Deus Temor ao Senhor Então você temer não é medo de Deus Não é reverenciar a Deus É reverenciar a Deus Adorar a Deus Amar a Deus Reconhecê-Lo como o Senhor Deus Todo-Poderoso Como o único caminho A verdade e a vida Que é Jesus Cristo Então eu quero dizer para você Que o princípio da sabedoria É o temor a Deus Ame a Deus acima de todas as coisas E você será abençoado Buscai primeiro o reino de Deus E a sua justiça E as outras coisas Serão o que? Apresentadas Não serão diminuídas Por isso Fique frio nesses dias Eu tenho uma palavra para você Três frases arrebatadoras Que Jesus falou Para esses dias Se você focar nela Se você comer a palavra de Deus Você não vai temer Você E não temendo não vem ansiedade Você não fica doente Três frases Maravilhosas Vamos cantar Vamos louvar Se o povo quer que eu cante Quer que você cante Quer que nós todos aqui cantemos E louvemos ao Senhor Ó, tá difícil A hora do Salvador Vai chegar aí na sua casa Tá bom? Vamos lá Quando a vida se torna difícil Quando você não se sente alguém Quando o desprezo invade a tua alma Quando das marcas só restam feridas Quando o amor não é alcançado Quando o mundo te deixa de lado E o coração explode na dor É hora de ter o Salvador É! O Salvador Ele é Jesus Que por você morreu na cruz Tua vergonha Vergonha E teu desprezo Deus desprezo Ele levou Carregue a tua cruz Juntinho dele Juntinho dele E a força dele E a força dele te torna capaz E o amor que o mundo não te deu Jesus te dá Jesus te dá Aleluia Nada conseguiu Jesus Glória a Deus Nós somos livres Sim Né? Teve a sexta-feira Que eles falam da paixão Jesus foi crucificado Hoje é sábado Ele está no sepulcro Mas ele não estava morto Estava só o físico ali Mas ele foi no inferno Por isso que às vezes você pensa Mesmo diante dessa pandemia Que ele está calado Ele está trabalhando nos bastidores Só Há momentos que Deus se cala E não ouça a sua voz E não ouça a sua voz A minha alma A minha alma grita forte E o mal me destrói Há momentos que Deus se cala Tenho aprendi-la sim Pensando neste vale Sem saber pra onde Sem saber pra onde Para a frente De eu andar No silêncio aprendi Quem está me moldar Faz de mim um vaso No silêncio Pois quebrado eu já fui Quando está me recompondo Ouço a voz de Jesus No silêncio No silêncio Do sepulcro Foi o inferno pra salvar Foi o inferno pra salvar Mas o mundo não sabia não Ele estava trabalhando Quando Deus se cala Já é agora, hein? Tenha fé Tenha fé O meu irmão Ele tarda Mas não falha não Ele vem com a solução Ele vem com a solução Mais uma vez Quando Deus se cala Quando eu ouvi essa música É muito discrente, né? Porque às vezes Eles não pensam Mas Deus Não tarda Irmãos Você já pediu alguma coisa Pra Deus E ele atendeu na mesma hora? Demorou E às vezes nem deu Não é verdade? Fala pra Marta e Maria Se ele não atrasou Quatro dias Ele podia ter ido Fez cera Fez uma cera lá Ficou no lugar Quatro dias depois Ele chegou Léa Lázaro já estava fedendo Mas quando ele chega Tem Solução Ele pode tardar no nosso tempo Não no tempo dele Porque o tempo dele Não depende de tempo Espaço Perfeito Essa rede é perfeita Vamos louvar a Deus que perdoa os pecados Sol maior E ele pode perdoar os seus agora Fica tranquilo Não deixe o diabo pôr o dedo no seu nariz Não Ele pensa ele no nome de Jesus Sol Quando tento fazer o bem O mal já pratiquei Quando tento fazer o bem O mal já fiz Quando tento fazer o bem O mal já pratiquei É verdade Quando tento fazer o bem O mal já fiz Sabe o que você vai Deixa-me Senhor Servir assim a ti Deixa-me Senhor Servir assim a ti Como Reflete a natureza De um pecador Reflete a natureza De um pecador De um pecador De um pecador Agora Mas quando o sangue desce No espelho Jesus aparece Dizendo Filho eu te amo Mesmo assim É Mas quando o sangue desce No espelho Jesus aparece Dizendo Filho eu te amo Mesmo assim Dizendo Filho eu te amo Mesmo assim Sou Jesus É Não há pecado Não há pecado Que eu não perdoe Pois o meu sangue Cobre tudo Aleluia Onde abundou O pecado O pecado Superabundou Minha graça Não há pecado Não há pecado Que eu não perdoe Pode crer Pois o meu sangue Pois o meu sangue Pois o meu sangue Cobre tudo Onde abundou O pecado Superabundou Minha graça Minha graça Te ofereço Amor Maior Do mundo Pois você Pois você É Minha imagem Pois você é Minha imagem Aleluia Glória a Deus Você já foi perdoado Dandinho Você que Passou pela vida Com muitas coisas difíceis Você sente que foi perdoado? Sinto muito que eu sou perdoado Com esse sangue maravilhoso? O sangue de Jesus é maravilhoso E ele está quente Ele está aqui Pronto a perdoar você Está aí na tua casa Nesse momento Nos ouvindo E eu tenho uma palavra Para você Eu quero saber Se você tem fé Nesses dias difíceis Você tem tido fé? A Bíblia diz Que se nós tivermos fé Como um grão de mostarda Uma pequenininha fé Um pequeno grão Direi a esse monte Lança-te nas profundezas E será feito Então eu quero dizer Para você Nesse momento Meu irmão Aqui que está nos vendo Você tem que ter fé Você tem que ter muita fé Em respeitar o protocolo De Jesus Aquele que diz assim Eis que vos dou o poder Nesse momento Para pisar serpentes E escorpiões E toda a força do maligno E nada Vamos lá Vamos lá Para você aí Que está caído Desanimado Em nome de Jesus Tenha coragem Você vai levantar a cabeça Hoje Toda angústia Toda tristeza Toda depressão Todo o espírito do suicídio Que caia por terra Em nome de Jesus Você está nos vendo agora Eu expulso esse espírito de Satanás E você vai atravessar Glória a Deus Amém Em nome de Jesus Tenha coragem E marche Como um soldado De Cristo Amém Vamos lá O que foi que fez você perder A coragem de lutar O que foi que fez você perder A coragem de viver O que foi que fez você chorar Quando era tempo de sorrir O que foi que fez você perder Quando era tempo de joia Recepções E frustrações Sonhos que morreram antes de nascer A mesma rotina A mesma rotina Noite e dia Marcando a esperança Que havia em ti Vem pra Jesus Esquece tudo Um novo tempo Ele tem pra te oferecer Com suas mãos E olha o que ele te faz Te faz um leão Sem medo de nada Os carros de Deus São 20 milhares São 20 milhares Milhares de anjos Sempre ao teu lado E o lema de Cristo é Vencer Vencer Vem pra Jesus Vem pra Jesus E esquece tudo E esquece tudo Um novo tempo Ele tem pra te oferecer Com suas mãos Enxura tua fave E mais Num toque de vida Te dá razão Pra viver Te faz um leão Sem medo de nada Os carros de Deus São 20 milhares Milhares de anjos Sempre ao teu lado E o lema de Cristo é Vencer Vencer Só vencer Tá vencendo Samuel? Cada dia Mas tá ruim os tempos, não é? Difíceis Tá difícil Até onde você tá ouvindo uma Filha de Billy Grant Se não me engano Que muitos estavam perguntando Na época Naquela época Onde está Deus? Onde está Deus? Né? Muitos podem estar perguntando Hoje Onde está Deus? Às vezes a gente pensa Né? Também em algumas coisas E fala Cadê Deus? Mas Deus Nós tiramos das escolas Muitas vezes Tiramos das nossas igrejas Da nossa família Tiramos da nossa vida E a gente próprio pergunta Onde está Deus? E ao mesmo tempo Nós mesmos Distanciamos dele Deus Está em todos os lugares Não muda Ele é unipresente Ele está em todos os lugares Quem afasta de Deus É você Então Ele sempre esteve conosco Desde a fundação do mundo Estarei conosco todos os dias É promessa Até a consumação do século Então Essa pergunta Que fizeram para a filha Do Billy Graham Ela respondeu assim Nós tiramos Deus Das igrejas Das escolas Da nossa família E agora a gente Pergunta Onde está Deus? É verdade Corra atrás dele Não é ele Tem que correr atrás de você É o filho pródigo Que correu atrás do pai O pai está de braços abertos Então Corra com os braços do pai É assim que funciona O evangelho Então No mundo Tereis aflições Se você ficar Pensando Amanhã vai ser pior Trabalha a sua mente A sua mente É o mais importante Hoje Eu luto contra a minha mente A mente engana A mente mente Então Eu vim na estrada Pensando Poxa Vamos fazer mais uma live Não Mais uma live Não É a live Aquela já foi Agora é uma outra live São outras vidas Esperando a nossa palavra As nossas canções Então a gente tem que trabalhar a mente Às vezes estamos cansados Somos seres humanos Mas Estamos aqui Não como super heróis Graças a Deus Por não ser o Salvador Jesus Diz que eu sou pecador Igual o Paulo Mas estou aqui Pelo sangue De Jesus Cristo Te dando esperança Tá bom? Vou cantar essa aqui Aleluia 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 Sobra o teu vento Sobra o teu vento Dentro do vale Os rios correrão Os rios correrão E saltarão E quando vem a paz O sombrio é mais Atrás da montanha E o vale E o vale Em todo Produzirá A paz que o homem Precisa O amor Agora sei A força do vento De Deus A sobra A sobra Onde quer E com Deus A paz Que excede Todo entendimento E esta paz Que enche o vale Da alma Com sobro divino Em mim E com a ser vencedor E com a ser igual Ao criador Jesus Jesus Restino de paz Esta paz Enche o vale Da alma Um sobro divino Em mim E com a ser vencedor E com a ser igual Ao criador Jesus Preciso de paz Eu preciso de paz 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 Louvando Vou lhe falar Vem Jesus De um alguém Que pode levar Seus sonhos além Vou lhe mostrar Vou lhe mostrar Um mundo melhor Que mudará Seu caminho Seu caminho Vou lhe falar De um só Deus Que mudará Na sua vida No mar No mar No mar Nos morreu Eu vou O seu sangue Só pra curar As suas feridas E este homem Está aqui Só pra te amar E pra dizer Pra dizer Pra dizer Pra que Pra que chorar Chorar Sofrer Sofrer Se há um Deus Que tudo Pode E por ser Pra quem Solitar Solitar Deixe Jesus Cristo Entrar No teu coração Eu vou me entregar Chega Eu vou me entregar Chega Chega Em teus braços Quero estar Chega Agora eu sou teu Eu vou Eu vou Poder gritar Chega Eu vou me entregar Chega Em teus braços Quero estar Chega Agora eu sou teu Eu vou Eu vou Poder gritar Chega 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 Eu vou Vou me entregar Eu vou me entregar Amém Chega 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 de fantasiar Está consumado Certo Chega de Por uma roupagem Somente de crente Melhor do que a roupagem Aquilo que está dentro Vai ser o verdadeiro crente Jesus Cristo Eu não digo perfeito Que nós não somos E não seremos até Deus voltar Mas para de interpretar E viva uma vida Real 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 Com Jesus Amém Aleluia Jesus está aqui Jesus está aí Eu sei que tem gente agora Chorando de emoção Tem gente se entregando Tem gente batizada Com o Espírito Santo E línguas Curadas agora Porque Deus está aqui Ele está aí Porque Ele é Deus de longe E Deus de perto Por isso Seja abençoado Em todos os aspectos Glorifique Esse é o dia Que o Senhor nos fez Por isso estamos alegres Amém Amém Esse é um Deus maravilhoso É esse Deus aqui Que eu fiz essa música Deus Que faz o sol Brilhar no dia Faz o dia Colorido Com a flor Que já nasceu Ele estende A sua mão Ao mais abrito Pra beber Da sua água E comer Do seu pão Deus que nos protege Deus que nos protege Durante a noite É Nos livrando Do perigo Do mal e da escuridão Mas não só de noite Mas de manhã Estende as asas Sobre o teu lar Eu perco o medo De desistir Do calor Do seu carinho Deus é o recurso Deus é o recurso Mais supremo Só ele Deus na tristeza É teu alento É o amigo O mais chegado Que o próprio Irmão A razão Da minha vida A paz do coração Deus 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 O meu melhor Amigo Aleluia Glória Glória a Deus Ele é demais Ela é demais Ó Pra esses dias Aqui ó Vai lá Pode a porta Fechar E a minha alma Chorar É Importa Mas estou comendo Do pão vivo Do pão vivo Do pão vivo Pode alguém me dizer Chuva não haverá Mas estou comendo Do pão vivo Do pão vivo Do pão vivo Nunca Não posso viver Sem o teu pão Não posso viver Sem o teu pão Não posso viver Sem o teu pão Não posso não viver Sem o teu pão Estou comendo Aleluia Estou comendo deste pão Ele é a salvação O seu nome é Jesus Estou comendo Estou comendo deste pão Ele é a salvação O seu nome é Jesus E estou comendo deste pão E estou comendo deste pão Ele é a salvação O seu nome é Jesus Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Vamos voar alto Não tenha mais medo Chega de medo Chega Chega Sabe o que estava vendo? Como a mente Eu estava até falando com você hoje A mente mente Estava vendo um caso Eles fizeram uma pesquisa O cérebro humano Foi feito para acreditar em tudo A essência dele Quando veio lá do céu Foi feito para acreditar em tudo Mas veio o pecado E desestruturou Então nós podemos ser enganados Eles fizeram assim Várias pessoas Casais comendo nas mesas Certo? E De repente Estavam comendo Deu a entrada Depois veio outro prato Comeram De repente uma Que já estava tratada Com o que estava filmando De começar a sentir mal Ah Eu não estou me sentindo mal Acho que essa comida aqui Essa comida aqui Não Foi legal Vou no banheiro Foi no banheiro Voltou Não estou bem Está até vermelho aqui já Estou sentindo coceira No corpo inteiro Irmãos Todos Todos Que estavam lá Começaram a sentir coceira O cara falou Não Você sabe que eu estou com uma coceira Aqui no cotovelo O outro falou Nossa Estou com coceira no corpo inteiro E era tudo sugestão Porque a comida era ótima Era 100% Tinha problema nenhum Tinha problema nenhum Mas com a mente Engana Porque a outra fez Depois eles falaram Com as pessoas Não tinha nada Essa aqui era falsa A moça que representou E hoje Também O que derrubou muita gente Nessa pandemia Foi o terror Da globo lixo O terror O terror O terror O medo O medo Medo traz laço A Bíblia já fala Certo? Medo traz laço Enreda você Não sai de casa Não abraça o irmão Não abraça o pai Não abraça o filho Não abraça o vizinho Não abraça Abraça e vai lá Em nome de Jesus Em nome de Jesus Estou falando em nome de Jesus Não tenha medo O medo está destruindo Até muitos crentes Estão aterrorizados Ansiosos Morre até de infarto Como morreu Já gente de infarto Certo? De tudo que nós estamos vendo Nós estamos vendo É Dar vacina Joga o líquido fora Em vez de dar O outro Faz o enterro falso O outro Morre de coisa natural Falam que é covid Não tem problema Irmãos Guarda tua mente Nós temos a mente de Cristo Não é pra sentir medo Nem terror pode nos assustar Nós prevaleceremos Nós prevaleceremos Amém? Deixa eu trazer uma palavra Rapidinha aqui pra vocês Três frases Obrigado Ela não quer que eu morra Antes do tempo Três frases Vamos lá Presta atenção Presta atenção Presta Por favor Isso aqui vai mudar Tua vida de hoje pra lá Amém Você que sofreu até agora De terror De medo De ansiedade Que Deus está longe Deus não está fazendo nada Deus está trabalhando Gente Deus reina Está sentado sobre o globo terrestre Amém E logo ordenou Jesus Que os seus discípulos Entrassem no barco Ele falou Entra todo mundo E fosse adiante Para outra banda Enquanto despedia a multidão Ele botou a turma no barco Você acha que ele não sabia Que vinha um vento forte? Não 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 Ia estar a turma dentro do barco Aquela tempestade lá fora Enquanto ele despedia E eles foram mar adentro Quer dizer O mar da Galileia É um lago enorme Mas lá forma um volume Grande de vento Que derruba tudo Despedida a multidão Ele cumprimentou Cada um Ainda teve esse capricho De cumprimentar cada um Né Falou Vai em paz Olha Subiu ao monte Pra quê? Pra orar a parte E chegada já a tarde Estava ali Só Sabe quando você fica Na montanha Olhando o mar Assim E comendo aquelas Graminhas Assim Sabe E ele viu um negócio Diferente Ele já tinha orado Ele sentou lá Estava ele só Comendo aquelas Graminhas Assim Que você põe na boca Tá num lugar assim Gostoso E o barco Estava no meio Do mar Nosso barco Teu barco Meu barco Açoitado pelas ondas Nosso barco Nosso barco Barco do crente Barco do ímpio Barco de todo mundo Açoitado pelo vento Açoitado pelas ondas Porque o vento Porque o vento era Contrário Tudo nos é contrário Não pode trabalhar Não pode ir na igreja Não pode estudar Não pode se comunicar Não tem Um lugar Você não pode ir Assistir um futebol Você não pode Assistir um filme Tudo contrário Só sobrou comer E ainda Olhe lá Porque muita gente Tá tendo dificuldade Não vai morrer de fome Nesse país Porque o brasileiro É muito bom O barco Estava no meio do mar Que nem nós Estamos no meio do mar Naquela ventania Porque o vento Era contrário Mas A quarta vigília Da noite Jesus não foi logo Ele ficou vendo Isso por horas Ele ficou lá Na graminha dele Olhando lá Do monte Eles lá Não ia pra frente Ia pra trás Ia pro lado Ia rebolado Ia afundar Mas a quarta Vigília da noite Dirigiu-se Jesus Para eles Caminhando Por cima Do mar Glória a Deus Jesus está Acima Desse vírus Gente Pelo amor de Deus Aleluia Acredite na palavra Aleluia Jesus está Acima Do vírus Ele é maior Do que qualquer problema Se esse é um problemaço Ele é maior Verdade Em tudo Ele é maior Dirigiu-se Para eles Caminhando Por cima Do mar Está esse mar Revolto Vendo contrário Não estamos passando Estamos Ele está andando Por cima Ele não está andando Por baixo Verdade O vírus Vai se ajoelhar Perante Jesus Aleluia Aleluia E esses governadores E prefeitos Também vão se ajoelhar Verdade Amém E os discípulos Vendo caminhar Sobre o mar Assustaram-se Imagina Ele vem Sai do monte Ele entra no mar E vai até eles O vento não parou O vento continuou Estava aquela coisa doida E ele caminhando E os discípulos De medo Gritaram É um fantasma Jesus não é fantasma Jesus não é utopia Jesus não é um sonho Ele é uma realidade É o Deus Que anda Sobre as águas É o Deus Que anda Sobre o mar E os problemas E eles gritaram Com medo Jesus Porém Agora eu vou dar As três frases Pelo amor de Deus Em nome de Jesus A partir de hoje Qualquer notícia Que vier Na Globo De qualquer lugar Do UOL Dessas Essas mídias vendidas Esquenta a cabeça Pense sempre assim Ele está por cima Amém Ele não está embaixo E os homens Zombando dele não Ele está por cima Amém Jesus Vendo caminhar Sobre o mar Assustado Dizendo um fantasma Eles viram Jesus Falar um fantasma Jesus não é fantasma Deus não é realidade Jesus Lhes falou Logo Ainda aqui O vento Estava comendo solta Mesmo ele andando no mar O vento estava lá Jesus precisa Entrar dentro do barco Para parar Jesus vai entrar Dentro da sua casa Para parar Essa porcaria De medo De intranquilidade De ansiedade Que está te destruindo Está deixando você doente E Jesus é saúde Saúde mental Espiritual Emocional Física Primeira coisa que ele disse Primeira frase Ele falou logo dizendo Ele ainda estava no mar E o vento comendo solta E quase caindo Aquele negócio E a turma doida Para ele mandar parar Tudo aquilo Primeira coisa Nesses dias Guarda Por favor Você guardar Essas três frases Acabou a ansiedade Ah eu posso perder Que você perca tudo Comece de novo Assim o crente Aqui não vou fazer Primeira frase Tem de bom ânimo Mas como Que alegria Ontem nós estávamos Com uma turma Aqui em casa E demos risada Gostoso Muita risada Dê risada Verdade Dê risada Não comenta Essa droga Não sendo por necessidade Dê risada Dê um sorriso Sorriso é um bom remédio Amém Tem de bom ânimo É para ter alegria Mas como ter alegria Pandemia está aí As mortes estão aí Economia está assim Assado Governo está assim Assado Tem de bom ânimo Amém Isso é para crente Pode o meu vento Ainda está pegando Mas nós estamos de pé Nós estamos confiando Uma hora acaba Tudo tem um começo Menos Deus Tem de bom ânimo Tem de bom ânimo Enfim O que é Que era E que há de vir O Todo 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 poderoso Glória a Deus Amém Amém E quando ele diz Que não era Deus Não só Deus Ele é o único Deus Tem Primeira fase É tem bom ânimo O segundo Que ele vai estar Na situação Está aí O vento aqui Ainda não saiu O vento não saiu Tem de bom ânimo O segundo Sou eu A terceira Não tem mais Glória a Deus Aleluia Ah mas está acontecendo Ah os hospitais Não sei o que Até quando vai a máscara Até quando vai isso aí Até Não tem mais Não tem mais Ah eu tenho família Não tem mais Amém Tem de bom ânimo A alegria Escute o eu sou E não temas Amém Vou te mostrar Esse Esse eu sou Quem é Está aqui em Jó Nove Vou ler para você Ele é sábio De coração Amém Poderoso em forças Aleluia Quem se endureceu Contra ele E teve paz Hein políticos Quem se endureceu Contra Jesus E teve paz Ele é o Olha só Ele é o que Transporta as montanhas Sem que o sintam E o que no seu furor As transtornam O que remove a terra Do seu lugar E as suas colunas Estremecem O que fala o sol Sol Não sai E ele não sai Amém E cela as estrelas Determina Estabelece as estrelas Amém Sozinho Ele não tem sócio Ele não tem sócio Sozinho Ele estende os céus E agora há pouco Eu falei que Jesus andou Sobre as águas E sobre os altos Do mar Ele anda Estava no mundo O mundo foi feito Por Jesus E o mundo Não o conheceu Mas a todos Quando o conheceram Deu-lhes o poder De serem feitos Filhos de Deus A saber aos que creem No seu nome E o verbo Se fez carne E habitou entre nós Aleluia Sabe o que ele faz? Ele faz a ursa E o óreo E o sete estrelas E as recâmaras Do sul Isso é Constelações Foi Jesus quem fez O que faz coisas grandes Que se não pode esquadrinhar E maravilhas tais Que se não podem contar Glória a Deus Eis que passa Por diante de mim Ele está passando aqui E não o vejo E torna a passar Perante mim E não o sinto É esse O Jesus Que eu estou falando Respondeu-lhe Pedro Ainda Estava comendo Solto o vento Pedro É Senhor Se és tu Já começou mal Nunca Pode pôr Jesus Numa condição Numa condição Se tu és Pera aí Pedro Se tu és Eu não tenho que provar Nada a ninguém Eu só fiz o céu A terra O mar E as fontes das águas Fiz você também Se tu és O Senhor Manda até Eu contigo Por cima das águas Ele falou Vem Se ele falar Vem vai E Pedro Descendo do barco Andou sobre as águas Para ir com Jesus Mas sentindo o vento Forte Ainda estava o vento Ainda estava o vento Sentindo As notícias da Globo Sentindo as novas notícias Pela internet Pelo celular Teve medo Olha só Ele não estava com medo Mas agora ele teve medo Começou a afundar Tem medo Afunda Logo Jesus Estendeu a mão Falou Filho Homem de pequena fé Por que duvidaste? Não duvide Que Jesus Está vivo Nesses tempos Os demônios Podem rebolar Podem fazer o que quiserem Homens Podem contrariar Deus Ele Está Vivo Amém E quando subiram Para o barco Acalmou o vento Ele está subindo agora Na tua empresa Sim Na tua casa Sim Na tua igreja Sim Na tua vida Aí o vento acalma Cantemos Ormã do Senhor Adorai Adorai O rei Do universo Adorai O rei Do universo Vê na luz Para o sol É Para o homem O calor Fez a estrela Brilhante E o coração Pro amor Adorai Adorai O rei Do universo Adorai O rei Do universo Olha que lindo Deu Beijo Ao vento Pôs Pôs As medidas No mar Estendeu As nuvens No céu Ensinou O homem A amar Adorai Adorai O rei Adorai O rei Do universo Adorai O rei Do universo Adorai adorai Pousa as medidas no mar, estendeu as nuvens no céu, ensinou o homem a amar, adorai. Adorai o rei do universo, adorai o rei do universo.